E aí viajante aqui do meu canal que quer mais uma dica de prata. Ontem o vídeo foi sobre o programa de fidelidade do site hotéis.com. Eles têm o programa de recompensas hotéis.com Rewards. Se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar aqui nesse card para assistir. E aproveitando então, hoje eu vou falar sobre um outro buscador para fazer as suas reservas de hotéis. Eu vou falar então sobre o Booking.com. O Booking, todo mundo conhece o Booking, né? Se você ainda não conhece, é facinho. Acesse aí Booking.com. E ele também tem um programa de fidelidade para viajantes frequentes. É o Genius. Ou seja, para você que é um gênio viajando pelo Booking.com, Então, tem algumas vantagens e eu vou explicar quais são agora aqui para você. E também como é que faz para ser um cliente Genius do Booking. Se liga! Para participar desse programa de recompensas do Booking, é fácil. Antes de tudo, você tem que fazer o seu cadastro no site. Então, entra aí, coloca seus dados e já vira logo um cliente cadastrado no site Booking.com. E aí, para virar um cliente Genius, é simples. Você só precisa fazer 5 reservas no período de 12 meses. Ou seja, reserva então 5 noites em um ano que você já está apto a virar um cliente Genius. É automático. Você já vai perceber quando fizer o login, que vai aparecer embaixo do seu nome, Viajante Frequente e o símbolozinho Genius. Aí, toda vez que você for fazer uma pesquisa de hotéis, vão aparecer todas as promoções do Genius. Que a principal delas é sempre porque você recebe 10% de desconto a mais na tarifa mais baixa. Então, vale a pena você se cadastrar para ganhar esses 10% de desconto nas suas próximas diárias. E cliente Genius também tem algumas outras vantagens. Em determinados hotéis, eles oferecem drinks de boas-vindas. Você pode fazer o check-in antecipado ou o check-out tardio, o late check-out. Pode ganhar também o café da manhã grátis. Se de repente, na reserva aí normal não aparece, Às vezes, cliente Genius consegue o café da manhã grátis ou então até internet Wi-Fi. Porque algumas tarifas também, alguns hotéis, não incluem a internet grátis. Mas cliente Genius ganha essa internet grátis e algumas vezes até um upgrade de quarto. Então, ó, está perdendo tempo aí? Não perde não. Já cadastra aí o seu e-mail, faz os seus dados aí no Booking.com Para já já você virar um cliente Genius. E aí você pode, inclusive, pesquisar os seus hotéis Para que apareça primeiro os valores Genius. Os valores para viajante frequente. Agora você já sabe, né? É só clicar no íconezinho Genius Para ver quais são as melhores tarifas para você. E eu já estava até me esquecendo. Tem um benefício que às vezes acontece em alguns hotéis Que é o transfer gratuito do aeroporto para o hotel. Então, ó, vale muito a pena também por isso. E também tem o contato direto Que é o número de telefone aqui no Brasil Exclusivo para clientes Genius. Eu vou deixar aqui, então, ó Dá uma olhadinha, então, nos números aqui do Brasil Para você ligar em caso de dúvidas Se você é cliente Genius Então é só ligar que você tem atendimento direto e exclusivo. É como eu disse ontem Não tem um buscador aí, um site de reserva de hotéis Que é sempre o melhor de todos. O Booking normalmente oferece muito mais opções de hotéis. Tem muito mais vantagens nisso aí. O catálogo deles é muito maior. Mas o Hotéis.com também tem o programa de fidelidade. Esse Booking aí tem o Genius. Outros sites também tem os seus programas de fidelidade Os seus programas de recompensa. Vale a pena, então, você pesquisar em todos Antes de fazer a sua reserva E ver qual é a melhor opção para você. Não fica achando que em um é sempre o melhor, não. Faz a pesquisa porque você pode se surpreender demais Com as promoções, com as ofertas De cada programa de recompensa Desses sites que buscam hotel Para você fazer a sua reserva. E aí, curtiu mais essa dica de prata Para você fazer a sua reserva de hotel? Já faz o seguinte, então. Cadastra em todos os programas de recompensa De todos os sites de hotéis Para você não dar mole E sempre ter um desconto Ou ganhar uma vantagem, um benefício Na hora de tirar suas férias Na hora de fazer a sua viagem E ficar hospedado nos hotéis. Se curtiu o vídeo, então. Lembra de deixar o joinha aí embaixo Dá like aí nesse vídeo se você gostou Lembra de compartilhar também Se você ainda não é inscrito É só se inscrever aqui rapidinho Para acompanhar as minhas experiências E muito mais dicas de prata Tem muita coisa aqui ainda Para compartilhar com você Até amanhã, então. A gente se vê já já!